. Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O nosso convidado de hoje é o psicólogo e voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, Eliton Ross. Eliton, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, João. Eu que agradeço. Eliton, a gente comemora nesse dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um tema para ser conversado, para se quebrar tabu? Sim, João. Por muito tempo, tanto os profissionais quanto as pessoas que, de alguma forma, lidavam com esse assunto, tinham muitas dificuldades para se ouvir ou para se falar nesse tema. Porque é um fenômeno que causa impacto negativo muito significativo. tanto para quem presencia algo assim, ou para quem, de alguma forma, está pensando nessa possibilidade. Então, tudo que causa estranhamento é evitado. Então, por muito tempo, existiam-se muitos mitos, né? A gente tinha aí um entendimento bem raso sobre o porquê que uma pessoa, de repente, chegava a tal situação, né? Então, acredito que essa falta de informação também era geradora de desconforto. E aí, à medida que o tempo foi passando, foi se abrindo mais estudos, foi se dando mais importância, não para o tema suicídio, mas para a valorização da vida, né? O contrário. E aí, cada ano, cada vez mais, nós temos que, a todo tempo, estar atentos e conversar sobre o assunto, sim. É um assunto que faz muita reflexão. Você está ligado ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vocês estão iniciando um trabalho em Andradas de valorização mesmo. Ou seja, é importante as pessoas que não estão bem procurarem ajuda e procurarem conversar, né, Werton? Sim, João. A meta, na verdade, é fazer com que, propiciar para que as pessoas não cheguem a tal ato, né? E aí, nós estamos pensando em prevenção, em cuidado, né? Em ouvir essas pessoas para que elas não cheguem ao fato consumado. E, dentre tantas possibilidades, o CVV, na nossa cidade, ele vai abrir um espaço para que as pessoas falem aquilo que elas estão sentindo, para que elas possam ser ouvidas, né? Não é simplesmente conversar, porque conversar com uma pessoa inclui o outro opinar, julgar, não é? Falar mais de si mesmo do que ouvir. E a proposta do trabalho, da metodologia do CVV é mais, é um diálogo, é uma conversa, mas que ela possa ser ouvida, que ela possa ser compreendida. E aí, dentro disso, pode sim haver uma possibilidade muito grande de prevenção, porque ela vai sentir, ela vai conseguir ressignificar aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, né? Não vai se sentir totalmente sozinha, né? Quando a gente não é compreendido, é assim que nós nos sentimos, sozinhos. As pessoas podem ligar, não tem um número já, né? As pessoas podem entrar em contato para serem ouvidas, para contar seus problemas, para desabafar, para buscar esse apoio emocional, né? O mais importante de tudo é que nós tenhamos alguém, né? Para dividir isso, para conversar e para ser ouvido. E ainda em Andradas, nós não temos o posto, né? Nós não temos ainda o espaço e nem temos também o posto para o telefone. Mas o CVV existe a nível nacional, então o número é 188 e qualquer pessoa, de qualquer telefone, aparelho celular, telefone fixo, né? Com crédito ou sem crédito, pode ligar sempre que sentir necessidade de conversar e que também não tenha alguém para sentir a vontade para conversar, né? Nem sempre a gente consegue conversar com os nossos familiares, nem sempre, João, nós temos disponibilidade financeira para procurar um profissional ou nem sempre a gente pode esperar também uma fila de espera, né? E aí, se estamos conversando sobre prevenção de algo ruim, a gente tem que tentar conversar, a gente tem que tentar colocar para fora o mais rápido possível. possível e o 188, o CVV a nível nacional, ele está aí aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, em meio a essa prevenção, a gente tem esse mês, né? Que é o setembro amarelo, né? O mês de setembro, ele... não que seja celebrado o assunto, né? Mas é colocado mais em pauta. Assim como tem o mês que se fala mais sobre câncer de mama, né? Sobre temas da saúde, o setembro, o setembro, ele traz reflexões, ele traz mais o assunto porque ainda é tabu, João. Se fala muito mais, né? Nós temos trabalhos mais específicos, mas ainda é tabu. Não é prazeroso conversar sobre esse assunto e, muito menos ainda, ter de falar sobre isso, vivenciar isso. Então, nesse mês, geralmente, há muitas reflexões, rodas de conversa, né? E é importante. Nós não podemos falar disso, lembrar disso, só em setembro. Mas é um mês que dá um disparate, assim, pra que a gente não esqueça da importância que têm as pessoas, né? A importância de se prevenir, a importância da vida, no contexto geral. Quando se fala em preservar a vida, em valorizar a vida, a família e os amigos são fundamentais nesse momento. Quando perceberem que algum amigo, algum familiar está apresentando, está diferente. É importante que essas pessoas também tentem ouvir, buscar ajuda. É importante isso, ó, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer conversar? Isso é importante, Wellington? Com certeza, João. Com certeza. E acho que sem discriminar também, né? Que é o mal do ser humano, né? Só que é muito difícil, João. É muito difícil nós ouvirmos, né? Sem querer resolver logo, ou sem, como você falou, discriminar. É difícil a gente opinar isolando o nosso ponto de vista, né? E eu sempre falo que, assim, não é esperar uma pessoa falar que está tentando não viver mais. Não é que a gente tem que esperar chegar numa situação assim pra tentar fazer algo diferente, né? Você citou um exemplo bem legal. Se eu estou percebendo, se eu conheço alguém e a pessoa está se mostrando diferente, alguma coisa está acontecendo, né? Seja do externo pra ela, ou seja do interno pra fora. E se mostrar atento, principalmente se for uma pessoa que a gente ama, né? Uma pessoa que a gente gosta, se mostrar atento, dedicar ali, sei lá, às vezes cinco, dez minutinhos, né? Pra uma conversa, sair um pouco daquela correria que nós estamos, né? Ou nós somos. Pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, uma vez que não necessariamente ela vai se abrir com a gente ou vai realmente pedir ajuda. Mas o simples fato de saber, de ver, de presenciar que alguém se importa ou que alguém notou uma diferença, já é o suficiente pra que, de repente, ela busque ajuda. Não que ela vá comentar contigo, que ela vá se abrir ou que ela vai resolver. Mas ela já não vai, ela já pode, de alguma forma, ver que tem alguém que importa, tem alguém que percebe, né? Tem alguém que sente falta dela, como ela era. E aí, nisso, há um acolhimento. E dentro do acolhimento, nós podemos fazer algo diferente pra continuar no convívio, né? E não desistir ou não definir que não faz mais sentido porque ninguém nota, por exemplo. Isso que é importante, demonstrar que a pessoa faz falta, que tem pessoas que se preocupam com ela, acho que isso faz toda a diferença também nesse momento, né? E não somente, como eu falei, sobre o tema. É importante nós falarmos sobre emoções, sentimentos, sobre importância. O que é positivo também, nós devemos colocar pras pessoas, né? Falar o quanto que sentimos saudade, o quanto que ela é importante pra gente, o quanto que gostaríamos que fosse diferente, né? O quanto que a gente lembra da pessoa. A pessoa pontuar e elogiar, né? Ressaltar que aquela pessoa é importante, que ela faz parte da vida, pode culminar, por exemplo, na prevenção da pessoa não se sentir útil, exemplo, né? Então, não somente o que é negativo, quando a pessoa não tá bem, que nós devemos fazer isso. No cotidiano, nós devemos, sim, falar o que nós sentimos, elogiar, falar das qualidades, querer estar por perto, mas também verbalizar isso. Faz bem tanto pra quem fala, quanto pra quem ouve. Wellington, queria agradecer a sua participação. Claro que tem uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Conversamos na Sessão TV Atende com o psicólogo Wellington Rossi. Obrigado, João. Boa noite. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.